Nessa nona-feira do livro, no tempo nós ficamos em online e é com muita satisfação que eu participo desse último dia de Feira do Livro 2022. Eu quero agradecer a professora Wanda Cândida por essa maravilha de evento, nove anos ali, incentivando as pessoas a leitura, incentivando as pessoas ao conhecimento e isso é muito importante, isso que nos traz sabedoria. E eu quero saudar a vocês, principalmente por estarem aqui nesta tarde, para conversar um pouquinho sobre o direito do Constitutor. Nós que temos uma legislação em matéria de defesa do Constitutor, é uma das legislações mais avançadas, festejadas por outros países. Nós somos exemplos em matéria de direito do Constitutor. E para começar falando sobre o direito do Constitutor, nós precisamos entender como que surgiu a nossa lei consumilista, a nossa lei maior, que é o Código de Proteção e Defesa do Constitutor. O nosso Código, ele foi promulgado em 8 de setembro de 1990, ou seja, nós estamos festejando nesse mês de setembro, 32 anos de promulgação do nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ele tem a sua base na nossa Constituição Federal, porque se você abrir a Constituição Federal no seu artigo 5º, vai dar lá que a defesa do consumidor é direito e garantia fundamental do cidadão. E para mim, que sou operador do direito, eu entendo que a defesa do consumidor é cláusula pedra. Então, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele não pode ser contrariado por uma lei abaixo da Constituição Federal. Então, toda e qualquer lei que venha contrariar o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, essa lei é considerada inconstitucional. Essa norma é considerada inconstitucional. E o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele foi um ordenamento. Quando a nossa Constituição Federal foi promulgada, a nossa Constituinte de 87, os nossos Constituintes, eles ordenaram que fosse promulgado o Código em 120 dias da promulgação de nossa Constituição Federal. Então, por isso, em 1990, dia 8 de setembro de 1990, foi promulgado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, entrando em vigor em março de 1991. E de lá para cá, a nossa lei consumirista é uma lei, que eu posso dizer, atemporal. Porque apesar de ser uma lei lá na década de 90, é uma lei que ela dialoga com as outras leis. A gente fala direito que é diálogo das fontes. Mas eu vou hoje, é extirpar aqui, do meu vocabulário, o Julio de Quênis. E eu vou falar para vocês de uma maneira muito simples, porque todos aqui somos consumidores. Todos, sem exceção. Desde a criança, em ter idade até o idoso, todos nós somos consumidores, realmente em todas as fases da nossa vida. E o que é o direito do consumidor? Eu trago esse conceito no meu livro, A Responsabilidade Civil das Relações de Consumidor. Lá eu vou dizer que o direito do consumidor, ele é compreendido por princípios e regras jurídicas que regem as relações entre o consumidor e o fornecedor. E quem que é o consumidor? Quanto que você é considerado consumidor? Quando você adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E o que que é destinatário final? É quando você adquire aquele produto para o seu consumo. Você é considerado consumidor. É toda pessoa física ou jurídica. As empresas também podem ser consideradas consumidoras. Elas também podem ser consideradas consumidoras em algumas situações. Agora, o que que não é considerado uma pessoa consumidor? Quando não envolve relação de consumo. A exemplo, você que aluga uma casa, você que é inquilino, você que paga hotel, você não é consumidor. Porque essa relação é uma relação locatíssima. Tem uma lei que regra as relações locatíssimas, que é a lei do que nada. Então, você não é considerado consumidor. Nem todas as relações jurídicas são de consumo. A relação jurídica de consumo tem três atores, que é o fornecedor de produtos e serviços e o consumidor e no meio dessa relação com um objeto, que é o bem. Um produto ou um serviço. E como que o direito do consumidor, você pode invocar o código de proteção e defesa do consumidor quando você é lesado em seus direitos? Quem aqui já foi lesado alguma vez, que comprou um produto e esse produto apresentou algum vício. Tem alguém aqui? Qual produto que a senhora comprou aqui e apresentou um vício? Então, é o seguinte. Quando você vai para uma concessionária, você compra um veículo e esse veículo apresenta um defeito, a concessionária tem responsabilidade solidária junto com o fabricante para resolver aquele problema. É a cadeia que a gente chama cadeia de fornecimento. Tem o fabricante, tem a concessionária, no caso dela, que comprou o veículo e apresentou esse defeito, e tem a garantia. Esse tem. Geralmente, o automóvel, ele, o prazo de garantia, são três anos. Então, tem o prazo de garantia contratual, que é aqueles três anos, que a montadora e a concessionária lidar, e tem o complemento, que é o prazo legal. Produtos duráveis, como no caso do automóvel, é mais 90 dias. Então, termina o prazo de garantia contratual, você tem a garantia legal para esquecer o seu direito de pedir para a concessionária reparar o dano do veículo, e se ela não repara o prazo de 30 dias, ou, se você faz um acordo com a concessionária para que esse prazo for esticado, porque você pode aceitar, a concessionária te propôs um prazo maior para resolver o seu problema, se ela não resolve naquele prazo, você tem várias opções de acordo com o artigo 18 do Código de Proteção e Verteza do Consumidor, pedir a restrição do valor que você pagou com o que gerou monetariamente, ou a substituição do veículo por um novo, dependendo do defeito, porque às vezes é uma peça que você pode pedir a reposição, certo? Então, é um exemplo, é, de coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia da relação de consumo que pode ocorrer, certo? Olha, um dos principais direitos do consumidor é o direito à informação. O consumidor, ele precisa ser muito bem informado dos produtos e serviços que ele está adquirindo, porque se houver algum defeito na informação e aquele consumidor for mesado, ele precisa ser inenizado. Por exemplo, um consumidor que ele é, vamos supor, ele compra um determinado alimento e aquele alimento contém lactose. e no rótulo da embalagem não consta que contém lactose ou a informação ele tem deficiente. Aquele consumidor, ele compra aquele produto, ele tem intolerância à lactose ou à glúten, causa algum dano para aquele consumidor. A empresa que fabricou aquele produto, ela responde por uma indenização com aquele consumidor. Por quê? Porque a informação foi deficiente. É um exemplo. Os princípios do direito do consumidor diz que o principal princípio, um dos principais princípios do direito do consumidor é o princípio da vulnerabilidade e o princípio da transparência. E para que esse princípio da transparência pudesse ser efetivo, criou-se então o direito à informação. Porque não adianta nada nós termos uma fundação no nosso direito do consumidor que é o princípio se você não tem uma lei que vai falar que o direito à informação é o direito básico do consumidor. E o princípio da vulnerabilidade. Porque o consumidor ele é a parte mais fraca da relação jurídica. E qual que é o direito positivado no código para dar efeito para dar efeito, dar efetividade ao princípio da vulnerabilidade? É o direito que o consumidor tem na defesa, na facilitação da defesa dos seus direitos. Porque ao consumidor, por exemplo, se ele compra um determinado bem numa outra localidade, ele vai poder reivindicar o seu direito no local que ele mora, no juízo que ele mora, no foro do seu domicílio. Por quê? Porque ele é a parte mais fraca da relação jurídica. Ele pode inverter o ônus da prova em juízo, porque ele é a parte mais fraca da relação jurídica. Não é ele que vai ter que provar que aquele produto possui um defeito. Mas o fornecedor que vai ter que comprovar que ele não colocou um produto defeituoso no mercado. Não é o consumidor, é o fornecedor a uma inversão no ônus da prova. E o consumidor, então, ele é vulnerável nessa relação jurídica. E temos que lembrar também que toda oferta, toda oferta fricula no contrato de consumo. Se você passa diante de uma loja e você vê uma oferta, por exemplo, de um automóvel, de uma concessionária, o valor do automóvel, as parcelas, quanto que aquele automóvel vai custar a causa, quanto vai custar a vista, a maneira de pagar, o modelo, as condições, se fossem olha aquela oferta, aquela oferta vincula ao do contrato. eles têm que cumprir aquilo que eles cometeram naquela oferta. E aquela oferta, então, é uma fase pré-cultural. Por isso que a orientação que se dá a todo o consumidor é guardar o prospecto naquela oferta, pintar a tela do seu computador, porque hoje o direito do consumidor evoluiu de uma tal maneira que hoje você compra qualquer coisa na palma da sua mão através do seu aparelho celular. então, você viu com a oferta, você adquiriu um produto, contratou um serviço, você deve sempre pintar aquela oferta daquele serviço e se assegurar dos seus direitos e exigir inclusive a nota fiscal do produto ou serviço que você está contratando ou adquirindo. Por que guardar a nota fiscal? Porque a nota fiscal, além de impedir que os impostos sejam sonegados, a nota fiscal ela garante o passaporte para que você tenha a garantia é uma prova que você tem na data que você adquiriu aquele produto para contar o prazo quando o produto ou serviço se tornar vicioso ou por defeito acontecer algum vício. Agora você pode estar pensando assim, será que o consumidor é só aquela pessoa que compra é um produto contrato ou serviço só para o serviço próprio? Não, a lei ela traz no seu artigo 29 o consumidor por ocupação. imagina imagina você a seguinte situação o consumidor ele sofre um acidente de consumo imagina você aqui há uns anos atrás o shopping de Osasco sofreu uma explosão várias pessoas que estavam passando pelo shopping que não adentraram ali para fazer a sua compra eles sofreram qualquer explosão e eles foram considerados consumidores por inflação daí eles utilizaram o código de proteção e defesa do consumidor para ingressar com ações judiciais e pedir indenização na justiça e ali houve uma continuidade porque o código de proteção e defesa do consumidor ele dá a prerrogativa de um número de um número de consumidores entrarem de forma coletiva com ações judiciais porque a lei fala que o consumidor é que deve ser reparado integralmente em seus damos materiais e morais outra coisa que eu queria eu dou aqui tantos topos aqui para comentar você por exemplo compra uma passagem aérea só que a companhia as companhias aéreas elas costumam vender muitas passagens e o que chama muito além da sua capacidade o que podemos chamar de overbook e aí o consumidor vai achando que ele vai viajar daqui no voo chega lá o lugar o seu assento já está sendo ocupado por outro passageiro que o consumidor precisa então remarcar a sua viagem a companhia aérea ela vai ter que pagar o hotel para aquele consumidor vai ter que remarcar uma outra viagem para aquele consumidor e aquele consumidor que se sentir mesado pode crescer inclusive com ações de danos morais e materiais porque a empresa será responsável inclusive por pagar refeição pagar o hotel dependendo da duração do atraso do voo se for uma duração mais de 4 horas a empresa ela tem a obrigação de pagar o hotel para aquele consumidor ficar até que ele possa viajar em outro voo então e por que que isso acontece por que que as empresas aéreas fazem isso sabe por que porque existe o que eles chamam hoje de dano decente eles acham muito mais fácil pagar uma indenização na justiça do que deixarem de lucrar com esse tipo de atitude por isso que acontece hoje mas é uma prática totalmente atraposível que as companheiras aéreas fazem qualquer repente desse tipo de serviço aérea o outro tema que eu que eu queria falar com vocês é a lei do sub-indimidamento a lei do sub-indimidamento ela foi entrou em vigor no ano passado né a lei de sub-indimidamento ela trouxe dispositivos importantes ao código de proteção e defesa do consumidor ela veio auxiliar o super vulnerável que no caso é aquele que está sub-indimidado e o que que é o sub-indimidado é aquele que as dívidas dele são bem maiores do que os seus rendimentos vamos supor que aquele consumidor ele está passando uma situação de desemprego ou uma doença da família são as coisas da vida que ocorrem que mudam a situação econômica naquele consumidor então ele pode muito bem chamar todos os credores em juízo dívidas de relação de consumo chamar todos aqueles credores em juízo para que possa fazer um acordo para poder pagar as suas dívidas e aí o prazo para pagar seria até 5 anos e começar a pagar essas dívidas em 180 dias então essa além do super endividamento ela veio ajudar o consumidor super vulnerável nessa situação a sanar a sua situação ele ter vontade a ter saúde de você e voltar a ter crédito para que ele possa voltar a consumir e se sentir melhor se sentir digno de continuar porque pensa bem aquela pessoa que está com seu nome restrito que não tem crédito que está com seu nome com a SPC em Serasa que precisa sanar a sua situação então veio a lei do super endividamento para ajudar essas pessoas e a partir do momento que ele faz acordo ao juízo o nome dele obrigatoriamente tem que sair dos cadastros de recepção ao crédito que é o Serasa e o SPC que são os mais comuns de recepção Alguém tem alguma dúvida aqui porque direito do consumidor vai passando aí na rede de vocês várias coisas se alguém tiver alguma dúvida pode levantar ou pode vir aqui perguntar alguma dúvida algum questionamento de alguma situação que aconteceu com vocês durante o acordo que você fala sobre ele e os credores a partir do acordo com os credores a partir do momento que é aceito esse acordo como é a situação desse devedor do mercado a partir do momento que é aprovado esse acordo com os credores continua estável ou é evidentemente a vida francesa a partir do momento que faz esse acordo o nome dele precisa ser livre entendeu tem que ficar com o nome sanado com os cadastros de recepção ao crédito tem o prazo de cinco dias aí porque a partir do momento que ele fez o acordo ele já não é devedor ele vai cumprir aquele acordo agora se houver um descumprimento logicamente tem tem as sanções ali para quem consultou mas é como se fosse a recuperação de iniciar nas empresas já que no caso a lei traz para o consumidor pessoa física tá certo? e em regra a responsabilidade civil do nosso código de participação e defesa do consumidor ela é objetiva independentemente do consumidor comprovar a culpa do fornecedor a responsabilidade civil ela é objetiva você o consumidor não precisa é comprovar a culpa a responsabilidade é objetiva de acordo com o empreendimento porque o fornecedor a partir do momento que ele traz um produto no mercado de consumo se aquele produto causa um acidente de consumo aquele consumidor que ocorre que chamamos de fato de produto ou tem um defeito vício do produto vamos diferenciar aqui o fato de um produto vamos supor que eu compre um um elétrico doméstico um elétrico eletrônico e aí eu coloco na tomada ligo e e aquele minha dependência eletrônico ele vem e explode causando um acidente vai vai no meu olho e eu perco a visão esse é um exemplo drástico mas para que você possa entender ocorreu aí um acidente de consumo o fato do produto e aí eu tenho o prazo de cinco anos para ingressar aquela ação judicial para aquele fabricante ou aquele fornecedor que aquela loja que eu comprei aquele produto me indenizar porque a responsabilidade entre fabricante e fornecedor de produto daquela loja que eu comprei aquele estabelecimento a responsabilidade é solidária ambos respondem por esse acidente de consumo e o vício do produto é como eu compro o produto e o produto vem por exemplo em profissão